É isso aí galera, voltei aqui de novo e eu vou mais uma vez pedir pra vocês usarem a hashtag Luisa Sonza no MTV Reads pra gente interagir bastante lá. Mas agora eu vou ensinar pra vocês, ou pelo menos tentar ensinar, né, a coreografia de devagarinho, tá bom? Então eu vou começar mais lento e depois vou fazer no ritmo da música pra vocês acompanharem comigo. Eu vou ensinar só o refrão pra vocês, o resto se vocês quiserem vocês vão lá no meu Instagram que tem a coreografia inteira. Vai começar assim, quando começar... Meu Deus, eu não sei ensinar. Quando começar... Não, eu sei, é devagarinho, mas daí é... Quando começar assim... Faz assim... E daí você levanta e já cai aqui. Com o punho fechado assim, você vai... Tá, 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 tá... Assim... E volta. Tá, 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 tá... Peraí... Assim... Devagar... Devagar... Gente, agora eu vou fazer uma mais devagar pra vocês, pra ver se vocês vão pegar o feeling. Pera aí, gente, eu vou tirar pra mostrar como é que faz ali Você faz assim Fecha o punho, deixa bem retinha a mão Aí você vai Enquanto isso, você fica aqui assim, ó Quebra, quebra Assim Aí você faz aqui assim Dá um charmezinho, dá uma giradinha Três segundos, paradinha Dá sorrir e deixa pro povo, é isso, gente Vai É isso aí, galerinha